Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais um review. Microfone sem fio lapela USB-C. Vocês vão ver que é um microfone diferente, tá? Já fiz alguns vídeos parecidos, mas esse ele é USB-C, então aceitem dispositivos que tem essa entrada. A maioria dos androids hoje em dia, né? Então, segue aí para vocês conhecerem, tá? Esse daí que eu vou... é o transmissor. Ele é um microfone já com clipe, tá? Ele é um microfone lapela. E esse LED, tá? Vai indicar se ele está funcionando ou não. E pode ver ali que ele tem um clipe, né? E também tem um carregador USB-C nele para recarregá-lo. Esse é o receptor, esse vai diretamente conectado no celular, tá? Então, para vocês terem ideia, é o USB-C. Eu vou conectar agora ele no Xiaomi, tá? Um Redmi Note 9. Então, conectando o receptor, o Xiaomi já vai automaticamente reconhecê-lo, tá? Vocês vão ver ali em cima que já está com esse símbolozinho do foninho. Está reconhecendo, beleza. Agora é só ligar. Ele tem que ficar sempre verde aceso direto, tá? Então, se ficar piscando, quer dizer que ele está buscando. Você dá um clique, aperta nele e ele vai acender verde direto. E aí vocês podem utilizá-lo para falar, ok? Então, esse kit é bem interessante. Eu vou mostrar agora para vocês o que mais acompanha, tá? Tem junto também o cabo USB-C para recarregar o microfone, que seria o transmissor, tá? O receptor não precisa recarregar, porque ele já é alimentado pelo próprio celular. Então, isso daí é para vocês recarregarem só o microfone. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos para a segunda parte do vídeo. Aqui estou utilizando o microfone na prática, tá? Então, estou filmando com o mesmo Redmi Note 9 da Xiaomi, que gravei a primeira parte do vídeo. E aqui eu estou utilizando ele na prática, tá? Conectado no USB-C está o receptor, aquela pecinha que eu mostrei para vocês. E aqui está o transmissor, que já é o microfone na pela, tá? Com o clipe. Para vocês verem que realmente é esse aqui. Eu vou aproximar da minha boca aqui. Então, para vocês verem, o áudio vai sair maior aí, porém sai mais saturado, né? Então, o microfone na pela é essa distância recomendada. Então, está aí uma distância curta, mas ele funciona a distâncias maiores também, como 10 metros, 15 metros. Depende do lugar, tá? Então, tem essa questão também. Mas é um microfone muito confiável. Um microfone de sentido muito confiável para vocês utilizarem. Detalhe, pessoal. Só uma dica aqui. Existem muitos modelos desse microfone disponibilizados hoje no mercado que não funcionam. Simplesmente não funcionam. Porque é um produto lançamento. É um produto muito novo. No Brasil é bem recente. Então, mesmo se você comprar de fora, comprar no Brasil, de lugares não confiáveis, fiquem espertos, porque realmente às vezes pode não funcionar. Esse item aqui, eu vou deixar o link na descrição. Desse microfone que eu estou usando agora, está do mesmo produto, do mesmo item. E vocês podem ficar à vontade também, caso tenha alguma dúvida, postem nos comentários aqui embaixo. E fico à disposição. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.